Cerca de 21 sindicalistas no estado de Minas Gerais tiveram aí uma convocação do governo para retomar o serviço. Isso daí não ocorreu em nenhum governo anterior. Não ocorreu no governo do Partido dos Trabalhadores, não ocorreu nos governos do PSDB, não ocorreu nos governos passados. O artigo 34 da Constituição do Estado diz o seguinte. É garantida a liberação de servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria e entidade sindical representativa de servidores públicos de âmbito estadual sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. A pergunta que eu faço é se essa reação, essa medida do governo, ela está relacionada à postura, às vezes, contestatória que os sindicatos e os dirigentes têm feito, que é o seu lugar de atuação. Na verdade, o papel do sindicato é esse mesmo. Nós tivemos, na época do governo passado do nosso governo, sindicalistas que são, inclusive, membros que compõem o nosso partido que não abdicaram da sua prerrogativa e de fazer contestação. Então, quer dizer, é o lugar de fala, de atuação, de luta dos próprios dirigentes sindicais. Então, a medida do governo, ela causou aí uma estranheza. Estaria o governo promovendo algum tipo de perseguição a esses dirigentes pelo fato de fazerem contestações ao governo? Então, eu queria depois uma informação sobre isso. Mas, ainda assim, eu ainda acho que era necessário que, além de um parecer da própria CEPLAG, do jurídico da CEPLAG para a própria CEPLAG, talvez poder ouvir a Advocacia Geral do Estado com relação a essa temática, né, no parecer da CEPLAG, e veja que, ainda que no entendimento da CEPLAG possa haver um componente de justificativa legal, parece que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem alguma divergência, que cinco desses sindicalistas conseguiram, através de mandato, mandato de segurança, serem restabelecidos nessa liberação sindical. Então, parece que o próprio Tribunal de Justiça tem dúvidas quanto a essa posição, né.